Nós viemos aqui nessa cópia, primeiro para dizer para você, pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa cópia de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia. E na Amazônia tem dois estados aptos para receber qualquer conferência internacional, que é o Estado do Amazônia e o Estado do Pará. Aí vocês vão discutir entre vocês quem é que tem mais a oferecer do ponto de vista de infraestrutura para receber as milhares de pessoas que vão se dirigir ao Estado. Eu acho muito importante que seja na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é aquela região.